Isto foi basicamente a 22ª Conferência Internacional de Input-Output, que é a metodologia em que eu basei para estudar estas áreas metropolitanas, que basicamente parte do princípio em que nós temos que olhar para a sua composição e para a sua caracterização económica, demográfica, para as poderes estudar. Eles decidiram lançar um desafio aos estudantes de doutoramento, que eu decidi aceitar, que era, em 5 minutos, só recorrendo a um diagrama, conseguir explicar qual era o objetivo fundamental da nossa tese, e porquê que ela, de facto, poderá ser útil em termos de política. Foi um reconhecimento do trabalho duro que é fazer um projeto de doutoramento, um trabalho muitas vezes solitário e onde os desafios são muitos, mas também um reconhecimento para aquele que tem sido o apoio dado pelos meus orientadores e também aquilo que tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido no quadro do meu doutoramento, de energia para a sustentabilidade, em que basicamente olhamos para o mundo e olhamos para a realidade, não só numa forma, numa perspectiva puramente económica, mas também contrapondo com uma perspectiva multidisciplinar dos impactos ambientais, dos consumos energéticos. A minha perspectiva é que, de alguma forma, possa continuar a fazer investigação, possa participar em mais conferências que vou participar ainda este ano e possa, dentro em breve, conseguir concluir aquilo que é a minha tese de doutoramento e conseguir, portanto, atingir este objetivo, esta etapa e depois as outras que seguirem, assumindo sempre que procurarei ir mais longe e aprofundar esta linha de trabalho que tenho vindo a investigar. Obrigado. Obrigado.